A partir do campo harmônico tem algumas sequências de acordes que são meio que padrões, clichês, por assim dizer. Uma delas é a 1, 5, 6, 4, que é tipo, por exemplo, aqui o Ré. O primeiro acorde aqui seria o Ré, depois o Lá, que seria a quinta, depois aqui o Si menor, que é a sexta, e depois o Sol, que é o quatro. Com esses quatro acordes tem muita música que usa essa mesma sequência e só troca o tom. Por exemplo, U2. Por exemplo, o refrão daquela She Will Be Loved do Marlon 5. E com essa mesma sequência de acordes, nesse mesmo tom, também dá pra tocar o refrão de Wherever You Will Go do The Calling. São algumas, digamos assim, clichês na música, por assim dizer. Meio que se você sabe essa sequência, você pode tocar umas 10, 15 músicas diferentes. E no máximo, trocar o tom daí, que já funciona também. Aliás, até tem uma aula no canal da I Remember You, do Skid Row. O refrão, na verdade, é isso daqui. Agora o Sol aqui é o número 1. Aí o 5 vai estar aqui embaixo. Aqui vai ser o 6 de novo. E aqui é o 4. Ou seja, mais uma música que tenha a mesma sequência, tipo o 1, 5, 4, 6. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas. É uma coisa meio padrão no fim das contas.